E a vacinação contra a Covid-19 continua em todo o país. Vamos ver como estão os números aqui no nosso telão. Até agora o Ministério da Saúde distribuiu 109 milhões 475 mil 286 doses da vacina contra a Covid-19. Já foram aplicadas 78 milhões 133 mil 938 doses, 54 milhões 489 mil 914 foram pessoas, foram vacinadas com a primeira dose e vacinadas com a segunda dose, as duas doses, 23 milhões 644 mil e 24 pessoas.